Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, e agora nós vamos partir com tudo aqui para a nossa farmada violenta aqui, que nós vamos buscar item para buscar aquela caixa infectada galera, porque a gente precisa dela, a gente precisa dela, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser sensacional, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, vou começar farmando tudo aqui, eu zerei o bunker tudo galera, a tuba porque eu não trouxe zerando, demora para caraca galera, que vocês já estão cansados de ver isso, tá? Então vamos lá, vamos buscar nossas paradas aqui, o supervisor está ali, nós vamos descendo aqui, vamos devagarinho, galera e quem aí conhece o canal 2 do Tubarão aí, deixa aí no comentário aí, beleza? E dá uma visitada lá, quem não conhece também, quem conhece também dá uma visitada e vamos que vamos galera, vamos que vamos pegando tudo aqui, tem direito aqui ó, Primeiro andar é fácil aqui, de boa né, na verdade, eu considero isso daqui como o segundo andar, porque lá onde você, ó, essa parada aqui, vamos pegar Opa, tem que andar aqui, cair daqui, beleza, show, vamos para o segundo andar, lá em cima lá, quando você tem que colocar a senha no computador para abrir o bunker, para mim aquilo ali é o primeiro andar, cara Para mim ali seria o primeiro andar, não o saguão, mas vamos lá, vamos lá, eu deixei o caçador cego aí, quem acha que eu devo matar ele, deixa aí no comentário aí, beleza galera? Deixa no comentário aí, ó, esse aqui é meu corpo, ficou caído aí, eu vou deixar ele cair, depois eu pego, tá? Eu morri por frenético, nem sempre a gente consegue, tá galera? Olha essa imagem, cara, olha a quantidade de recursos que tem aqui, cara, olha isso, nunca acontecesse comigo aqui, cara, não sei se essa atualização aí que teve aí, beleza? Porra, deu um molezinho também ontem galera, porra, o meu bunker zerou e eu perdi, perdi, não consegui pegar os itens, o que que acontece? Eu deixei para invadir a parada, depois que o bunker tinha acabado, sem querer, ao invés de eu andar, eu apertei o botão de abrir ali para subir para o primeiro piso lá e o bunker resetou, cara Dei mole pra caraca, eu já era para estar com a reputação top aqui, agora eu vou focar na reputação, tá galera? Vou focar na reputação aqui porque nós, aqui é carne de pescoço e não pode dar mole não, beleza galera? Então vamos lá, vamos lá no miudinho aqui, no sapatinho Pega esse caído aqui, ó, show, caderninho, caderninho desses verdinhos aqui é top, né galera? Vocês sabem que caderninho verdinho é carne de pescoço, é massa demais, vamos lá Esse aqui a gente pega, né, água e atadura é bom demais, né, cara, água e atadura é muito bom Atadura, depois do kit médico ali, é a mais top, né galera, é mais top Chapeuzinho vermelho aí, não quero não, galera, esse chapeuzinho vermelho eu não quero, beleza, show Ó, eu tô achando que tá vindo item pra caramba aqui, hein galera, ó Posso estar errado, mas eu acho que tá vindo bastante item aqui, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui Olha o que a gente já tem aí, galera, ó Temos quatro livros, não costumava ser assim, né? Não costumava ser assim, beleza, vamos lá, vamos lá Porque na verdade o meu intuito aqui é pegar aquelas paradas ali, tá galera? Depois eu pego o que for ficando pra trás, tá? Relaxa aqui, depois eu pego o que for ficando pra trás aqui, não viu nada Tem uns gordões caídos ali, ó, tem um só com item, beleza, show de bola, vamos lá Isso aí, garoto Galera, brota o like aí no vídeo, dá essa moral pro tubo, hein? E vamos lá, vamos abrir na parada todinha aí Apesar que eu podia ter equipado o meu boneco ali, né, cara? Com aquelas roupas, aquele boné, é Dei mole, não me liguei que eu tô só de cueca Mas vamos lá, ô gigantão Caraca, o bicho fica grande no mapa, cara Fica grande mesmo no mapa Freneticão mesmo, vamos abrir aqui esse caixote aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente, né? Vamos comer uma paradinha aqui, porque A gente também é filho de Deus Olha aí, se vê até cartão vermelho, ó Vamos equipar aqui, vamos equipar Beleza, joga essa lata pra lá, tá maneiro Berretão não deixou nada pra gente Vamos ver aqui, ó, caderninho Vamos ver aqui, o grandão ali deixou uma miséria pra gente, hein, galera? Deixou uma miséria pra gente Vamos lá, beleza, show E vamos abrir aqui e vamos ver o que tem, né? Se daqui eram os militares aí, né, cara? Que viraram zumbi, né? Fazer o quê, né? Coitadinho dos caras Vamos botar essas caras, vamos botar essa lata pra lá Vamos botar esse nylon aqui também E vamos lá, vamos lá Tem escandango aqui Beleza, show Tem um armáriozinho, né? Esses armários podem vir coisa boa, né? A gente não sabe Vai que vem É Vai que vem coisa boa aqui Vou matar o... No próximo vídeo Se eu não conseguir as coordenadas Eu vou matar o... O gigante cego, tá, galera? Depois vou partir pra coordenada, valeu? Vou fazer isso daí Até dropou o cartão vermelho e tudo, galera Não tinha acontecido isso comigo, não, hein? Ô, rapaz Aí sim, garota Aí sim Peguei o item raro, né? E mais o cartãozinho vermelho Aí é top, cara Aí é top As paradas aqui eu não vou pegar, não Vou deixar aí Depois eu... Sapeco e aí Aí pego tudo que tem direito aí E vamos lá, galera Vamos lá Eu acho que a gente vai conseguir completar a parada ali Beleza Olha isso, galera Olha isso Cartão vermelho Deixa aquelas paradas lá Tô sentindo firmeza aqui, hein, galera E isso É o piso que a gente sempre reclama, hein? Sempre reclama desse piso aqui Porque sempre vem... Coisa fraca aqui, cara Olha a quantidade de itens que nós já pegamos aqui Porra, tá top demais, cara Muito top Que isso Que isso Melhorou pra caramba o jogo, hein? Melhorou muito mesmo Agora vamos ver o terceiro piso também, né? De repente jogou pro segundo piso aqui A sorte grande e não jogou pro terceiro piso, né? Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que aqui a gente é insanidade Beleza Show Show de bola Vamos entrar aqui agora Os dois droparam E aí é top Os dois aqui Que às vezes é só um, né, galera? Eu dei sorte, né, cara? Eu dei sorte Beleza Pô, mas o item aqui é fraco, hein? Livro É um bloquinho, né? Na verdade, né? O outro não O outro... O bloquinho é o que dá mais pontos lá, né? Pra gente poder pegar a coordenada, né, galera? Cartão vermelho Caraca Top demais Top demais Curtir E vamos lá Vamos lá Beleza Opa, essa chavinha aqui Não deixa aqui não Essa chavinha aqui é Carne de pescoço Acabou, né, galera? Acabou Vamos lá pro terceiro piso lá O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas eu sei que vocês gostam, né, cara? Desse tipo de vídeo aí E vamos que vamos E ainda tem o... Eu quero a cabeça do... Eu quero a cabeça daquele puto lá, galera Eu quero a cabeça dele E... Opa Terceiro piso aqui, ó, galera Por aqui, né? Sempre por aqui, né? Vamos comer uma parada aí Pra gente poder ficar... Ficar top Vamos ver esse gordão aqui Deixou um medalhãozão aí De PQD, né? Rapaz, era muita gente que trabalhava aqui debaixo, hein, galera? Muita gente mesmo que trabalhava aqui embaixo Aqui Opa, pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Olha isso aqui, cara Tá top demais Tá top demais Vamos entrar aqui, ó Pô, rapaz Estão dropando muita coisa, cara Muita coisa mesmo Tô... Tô doido aqui, cara Olha isso, rapaz Já pegamos 11 Aí Só foi eu elogiar, hein, galera Só foi eu elogiar Beleza Pô, o problema é que eles morrem E voltam pra onde tava, né, cara? Podia ficar no corpo Onde ficou ele caído no chão, né? Se você sair do banco E você fizer alguma outra coisa Eles vão pra onde tava Vamos lá, vamos pegar logo esse gordão aqui, ó Caderninho, show E vamos lá, galera Vamos lá Beleza Aí sim, hein, galera Aí sim Opa Boa, garoto Vamos pegar aqui, né A torreta e o caixote Torreta não tem nada de bom Vamos ver o caixote O caixote pode ser que tenha, né? Para, 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 para Vamos equipar aqui Vamos equipar Beleza Rapaz Olha a quantidade de item raro Que nós estamos pegando, cara Pegamos Show Aí sim, galera Aí sim Destrimo todo mundo que tem direito aqui, galera Destrimo todo mundo aqui Vamos lá Pega aqui Caderno Quando vem, não vê Quando vem esses verdinhos caderno Fico, como? Fico doido, né? A sorte não vem sempre, né? Vamos ver esse gordão aqui Pô, medalhão Vamos passar direto aqui, ó Não veio Para dessa aqui, cara Deixa eu ver que parada dessa aqui Pertences Vamos ver, hein? Galera Vamos ver aí O que vem aí Pá Vê isso aqui Vamos equipar Show Tá bom, galera? Não tá ruim não Tá bom Tô curtindo Vamos lá, galera Vamos lá Vou limpar tudinho aqui O vídeo vai ficar longo Depois eu vou trazer o vídeo Matando O cego E Se Deus quiser Ele vai conseguir itens Pra poder Ir na coordenada lá Tá, galera? Eu sei que eu não tô muito avançado Como o resto dos outros youtubers Mas agora eu foquei, galera Agora eu foquei Entendeu? O bunker Fechou Já vou cair pra dentro E vai ser essa parada aí, galera Vai ser essa parada aí Equipei aqui bonito também Agora tô todo equipado, mano Agora tô carne de pescoço Vamos ver aí Vamos ver É, rapaz Caraca, esse jogo tá muito lindo, cara Esse jogo tá muito lindo mesmo É impressionante como esse jogo tá bonito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos direto lá pro Mais distante ali Ó, frenético caído ali Beleza 18 livros, cara 18 livros Galera deixou no comentário Não sei quantos itens Se era 50 itens Conseguia Conseguia A coordenada lá Entendeu? Conseguia completar lá Pegar o disquete Pra poder pegar a coordenada Agora fiquei na dúvida aí Deixa no comentário aí Quantos itens tem que ser no total, galera? Deixa aí, valeu? Deixa aí no comentário aí Porque nós estamos bem na fita aqui, cara Tô curtindo, hein? Olha isso Rapaz Pega tudo aí, ó Vamos aqui Vamos ver de novo aí Dezenove bloquinhos Dez com vinte e dois Os pertence que vem pouco, né, galera? Olha quantas paradinhas nós pegamos aqui de óleo de arma Pegamos bastante coisa de óleo de arma aí, hein, galera? Pegamos bastante coisa aqui Vamos ver aqui, ó Vamos aqui dentro aqui, ó Pega aí, ó Parada do alarme Tá disparado aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí, ó Vamos ver, vamos ver Nailon não Depois eu volto pra pegar essas paradas todas aqui, tá, galera? Que o nosso Nosso objetivo aqui é os itens raros, tá? É os itens raros que eles deixaram aqui pra gente aqui Beleza? Não vou, não veio nenhum Nenhum livro aqui, cara Só foi eu falar ali Que 24 medalhões Deixa eu ver isso aqui Deixa eu abrir aqui Aí eu vou ver ali Com o nome daquela parada ali mesmo Certinho Aqui é plaquetas Plaquetas, galera Plaquetas Beleza Eu matei eles por ali Pelaquela porta ali, né? Apesar que eu matei lá fora, né? Eu tive que ir metendo o pé, né? Porque Pô, não dropou nada Que isso, hein? Rapaz Frenética aqui Eu matei ali Sem precisar Entrar ali na parada ali Matei ali Tá chegando no final, hein, galera? Tá chegando no final aqui Do vídeo Olha isso O garoto Rapaz, tá bonito Rapaz, tá bonito Vamos pegar esse Bombástico Que tem caído aqui, ó, galera Vou explodir ele já Beleza, show Isso aí, garoto Tem outro caído aqui, ó Ó Rapaz Tá bonita a parada aqui O frenético não dropou, ó Ah, dropou sim Ah, moleque Aí sim, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tomara que Dê bom, galera Tomara que dê bom aqui Rapaz, olha isso Que calça nós já temos, né? Vamos ver aqui Nesse escandango aqui Cair daqui Aí finaliza Acho que finaliza Pegamos Ô, rapaz, moleque 22 livrinhos Vamos abrir o último cachote aqui Eu vou encerrar o vídeo, tá, galera? E depois eu vou fazer um vídeo Matando o caçador cego E pegando a parada da coordenada lá Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau